Identificando a necessidade de produtos específicos para potros em crescimento e preparação para a Doma, a Lavizu desenvolveu potros e megapotros. Ambos contam com formulações completas e balanceadas, com altas concentrações de lisina, treonina e vitaminas, que auxiliam no crescimento e desenvolvimento ósseo e muscular de potros, chegando a recuperar déficits e crescimento em potros tardios. Potros e megapotros também auxiliam no desenvolvimento neurológico e aproveitamento de todo o potencial genético dos equínos. As matérias-primas de altíssima qualidade utilizadas em suas composições garantem a absorção e metabolização do produto. Dois produtos com a mesma indicação e versões diferentes para atender todos os tipos de manejos. Megapotros é gel e pode ser aplicado diretamente na boca do animal. Potros é em pó e deve ser administrado sobre a ração. Lavizu, a origem dos grandes campeões. Consulte sempre o médico veterinário.